Vou fazer esse vídeo bem rápido pra dizer pra vocês que eu acabei de comprar, foca aí, o meu ticket pra assistir a Fórmula 1 aqui na Austrália. Eu tô até um pouco arrepiado, velho, porque é um sonho meu ver Fórmula 1 a minha vida inteira. Porém eu tive azar, ou um pouco de falta de planejamento. Eu não consegui comprar pra corrida e nem pra classificação, que é muito triste. Vou até chorar se eu falar aqui. Tem gente vendendo por muito caro esses tickets, então pra mim vai ser impossível agora. Seria possível, mas eu prefiro guardar dinheiro do que pagar muito. Bom, vocês viram a cara de triste que eu tava ali, né? Bom, é óbvio que eu tava triste, porque eu queria muito ver a corrida do autódromo, mas eu não tava com ingresso, não tinha conseguido comprar. Tava muito caro comprar, tava tipo absurdo, tipo, tava 500 dólares comprar pra corrida, 1000 dólares pra você ver. Então, tipo, eu decidi recuar ali e não comprar pra corrida, porque, porra, ia ser complicado. Então, eu comprei pro treino, fui pro treino sexta-feira e ontem, domingo, que hoje é segunda-feira, eu fui na corrida, gente. Eu consegui entrar na corrida e eu vi a corrida da área VIP, a área que a galera paga, sei lá quantos mil dólares pra assistir. Eu tava lá de graça vendo, graças a este cartão aqui, que tá com o meu nome, é uma credencial. E eu já conto pra vocês como que essa credencial parou na minha mão com o meu nome, com a minha foto. E como que eu consegui entrar lá no domingo pra ver a corrida do melhor lugar possível em Albert Park, na Austrália. Então, continuem no vídeo aí, que esse vídeo tá muito bom, é muito especial. Com certeza, acho que o vlog que eu mais curti fazer. E é isso, continuem no vídeo. Mais tarde eu conto pra vocês sobre tudo isso aí. Muito caro no ticket, né? Então, comprei um ticket pra sexta-feira, que é pra ver o treino livre, que pra mim, cara, já é muito foda. Porque na minha casa, lá no Brasil, eu jogava Falon todo dia, eu todo dia tava acompanhando ali o Instagram dos pilotos. E eu sempre via o treino livre, eu acordava de madrugada pra ver os treinos livres e eu vou poder ir no treino livre pessoalmente. Então, isso pra mim já é muito foda. É algo que eu nunca pensei e consegui fazer. E estando aqui, é uma possibilidade que eu tive e eu, mano, só comprei e vou. O ticket pra quem tá interessado foi 91 dólares. Aí com as taxas só pra 96. Se converter dói o coração, então não converta. Mas é aquela, é... Tô feliz e vou levar vocês junto comigo. Hoje é segunda-feira, faltam quatro dias, né, pra esse evento acontecer. E, bom, tô muito feliz. Vocês devem notar pela minha cara, né, de felicidade. Se você não gosta de Falon, mano, fica aqui igual. Porque esse evento, ele move o país inteiro, ele move a Austrália inteira. Então, assistam aí, porque a cidade inteira vai tá mobilizada pra esse evento. Então, eu acho que vai ser um dia bem legal pra vocês verem como que Melbourne funciona em eventos grandes. Ou, em geral, em eventos. Então, se você tá pretendendo ir pra cá, já se prepara, porque vai ser bem legal. Então, é isso. Esse aqui foi só um vídeo rápido pra mostrar que eu comprei. O ticket na hora da compra. E, sexta-feira, a gente tá lá. Juntos. Eu, você, você e eu. Fechou? Então, até sexta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês viram aí, né? Tô indo na Fórmula 1, bebê. Infelizmente, não é na corrida. Mas, pelo menos, já vou ter um gostinho de como vai ser o evento no sábado e domingo que eu não vou estar lá. Mas, vou ver na TV, óbvio. Mas, eu nunca vi um Fórmula 1 na vida. Essa é a primeira vez. Tô bem animado. Tô montagem aqui por aí, levando tudo. Eu acho que eu vou me arrepender porque eu tô indo de preto. E tô indo de... Bota. Mas, é calma, né? Uma vez emo, emo até morrer. E, espero que não seja hoje. Então, é isso. Vamos lá. Uma horinha de treino daqui, mais ou menos, o autódromo, o circuito de rua, enfim. Que é no Albert Park. Mas, assim como os carros de Fórmula 1, eu também vou fazer uma pit stop, entendeu? Aí, vou comer uma frutinha de frio. Ou duas. Parabéns pra você, nessa data querida, das felicidades, muitos anos de vida. Fica o careca! Com quem será? Com quem será? Tem isso? Vai depender se alguma grávida vai querer. Então, tô indo agora pra Fórmula 1. Você me quis falar isso, tô indo pra Fórmula 1. E tá quente aqui. Tipo, tá fazendo 18 graus, mas tem muito sol. Eu tô me arrependendo de ter 20 de preto já. Mas, acho que vai dar boa. Acho que, no mais, é isso. Tentar gravar o máximo pra vocês, que eu sempre falo, nunca faço. Mas, hoje, eu tento. Eu vim comprar a coisa mais ridícula que eu precisava. Que são meias. Eu vim comprar meia. Rapidão. Pit stop na meia. E já volto pro trem pra pegar o próximo pra ir pra pista. É isso. Bom, consegui comprar o que eu queria agora. Próximo trem e... Autódromo. É isso. Bora lá. Eu acabei de olhar a estação que eu tinha que pegar. A plataforma e já esqueci. A cabeça tá boa hoje. Mas, tem que olhar aqui de novo pra ver qual que é. Bom, saí do último trem. Agora, tem que pegar dois Trumps, que são aqueles trens que passam no meio da cidade. Os bondinhos, né? E... Vou chegar lá no circuito. Acho que mais uma meia horinha. Uns 20 minutos. E... Eu chego lá. Agora é só achar o... O Trumps certo aqui. E é isso. Então, tô pegando o trem aqui. O Trump pra ir até a pista. Só que até agora vai demorar um pouco. Tem que fazer várias voltas aqui. Que eu meio que peguei o trem errado, né? Mas, tudo certo. Tá no tempo ainda. Falta uma hora e meia até começar o primeiro treino dos dois que tem hoje. Então, eu vou conseguir ver tranquilamente. Eu espero. E... Mas a fome tá batendo. A fome tá batendo. E acho que isso vai ser o maior problema. Mas, bora lá. Olha a tudo certo. Bom, eu entrei aqui. Meu pé já tá com calo. Com calcanhar. Tá bem chato pra andar. Acho que foi a meia que eu tava usando antes. Troquei agora. Mas acho que não vai me adiantar mais. E tô sem band-eite. Tô fodido. Eu falei com a minha irmã antes que eu tinha que... Um dia eu vim com a bota. E eu vim de bota. Fui teimoso. Mifuji. Ai. E eu vim de bota. Então é isso. Tô saindo um pouquinho mais cedo porque, cara... O calo no meu pé me fodeu muito. Eu tenho que trabalhar ainda. Tô até com a bota na mão aqui porque... Tá impossível caminhar com um sapato no pé. Então, larguei de mão. Tô com a meia no chão mesmo. Aproveitar que aqui é grama. Vou pegar os... Os trens e os trens até em casa. Vou lá. Vou dar uma relaxada. Vou dar um gelo no pé. Ó, só vou fazer um negócio pra vocês. Eu tô... Outro dia já. Sexta-feira já passou. Eu tô no domingo na corrida. Eu consegui entrar na corrida. Graças a esse serzinho aqui. Ele me conseguiu botar na corrida. E... Uma longa história. Vou contar quando chegar em casa essa história. Mas é muito boa. Muito boa o que aconteceu. Porra, eu tô... Feliz, mano. Eu não imaginava que eu consegui estar aqui domingo. Eu tô aqui domingo. Agora você só tem que pegar um lugar bom pra ver a corrida. E é isso. Mas é o melhor que eu vi de casa. Então tá super, super foda. É isso. Então, sobre o serzinho do vídeo, né? O famoso serzinho chamado Léo. O Léo conheci aqui na Austrália basicamente desde que eu cheguei. A gente teve um amigo em comum. E esse amigo em comum apresentou, tipo, a gente. Daí a gente hoje é em quatro amigos. E... A gente não faz piadas. Né? Ao contrário dos quatro amigos lá no Brasil. Mas enfim, a gente... Hoje somos quatro amigos. E o Léo... Ele foi trabalhar no mesmo lugar que eu ia trabalhar. Eu tinha me candidatado pra trabalhar. Mas eu acabei não conseguindo ir trabalhar lá. Porque eu ia ficar muito cansado. Do meu outro trabalho já. Porque eu trabalhei à noite também num bairro. Então ia ficar, tipo, muito exaustivo. Então eu preferi não ir trabalhar. Mandar mensagem pro pessoal da Fala Mano. Falei assim, ó. Não vou poder ir trabalhar. Porque vai bater os horários com o meu outro trabalho. E vai dar... Porque não vai dar certo. Eles falaram que tava tudo bem. E isso, acho que era uma quarta-feira, terça-feira mais ou menos. E daí eu não fui trabalhar lá. Mas o Léo foi trabalhar lá. O Léo falou que teve uma hora que ele conseguiu acesso a todas as credenciais. Ele achou a minha, por coincidência, lá no meio do bololô. E ele simplesmente pegou pra mim a minha credencial. E trouxe. E daí eu acordei de manhã cedo. Tipo, cinco da manhã, por algum motivo. Eu abri meu WhatsApp pra chegar minhas mensagens. Eu sempre faço isso. Tava lá a mensagem do Léo. Cara, aqui é tua credencial. Bora assistir a corrida. Eu falei, meu Deus do céu. Você tá brincando, Lins. Como é que você conseguiu um negócio desse? Então sim. Eu tinha uma credencial com o meu nome e com a minha foto. E eu consegui entrar. E essa aqui é uma das credenciais de trabalho mais... Uma das melhores que tinha. Porque tu podia entrar qualquer acesso. E a gente conseguiu assistir a F1 do melhor lugar possível. Então continue no vídeo aí. Porque vocês vão ver de onde eu assisti a corrida, mano. Que lugar foda. Que experiência foda. Mas vocês tem que continuar no vídeo aí pra entender tudo que vai acontecer. Fechou? Bora lá. Foda. O que é isso? Esse é o melhor vlog da pista. Vou ter 100% do cabelo. Yeah, my favorite one. Esse homem, eu amo esse homem. Se fosse uma mulher, dava um beijo. Mas como não é... Será que eu tô no melhor lugar ou não? Mano, o cara é uma lenda. Leonardo é uma lenda. E é isso. Eu tô no melhor lugar possível. Pra assistir a corrida. Apenas. Eu tô em cima dos pitstops. Em cima. Apenas. 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 Não teve graça nenhuma. A vitória dele. Mas acho que foi legal. Mas a vitória dele foi sem graça. É isso. Mas porra, da hora demais. Apenas. 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 Mais uma vez. Apenas. Apenas.